Com o aumento exponencial da produção de conteúdo nas últimas décadas, a gente nunca consumiu tantos filmes, séries, conteúdo audiovisual como um todo. E a concorrência maior vai gerando complexidade, uma obra é mais criativa do que a outra, cheia de alternâncias, reviravoltas, mistérios escondidos, etc, etc. O problema é que tanta exposição a isso fez muita gente confundir ficção com realidade. Como se não existisse mais nada espontâneo, inocente, tá tudo sempre sendo manipulado por interesses escusos. E a real é que o dia a dia sempre será mais monótono, previsível, do que qualquer história roteirizada ao longo de anos, às vezes décadas por mentes super férteis. Por exemplo, eu levo o dia inteiro pra escrever um roteiro como esse que você consome em 5 ou 6 minutos. Pode não parecer, mas há muita referência, pesquisa, nada aqui saiu de bate-pronto. Mas como se suspeita que tudo é roteirizado hoje em dia, o cancelamento da primeira coletiva de imprensa pra McGregor vs Chander em Dublin, Irlanda, foi imediatamente visto como peça de propaganda. Afinal, os 8 mil ingressos esgotados em 5 minutos eram gratuitos. E alguém, provavelmente o Dana White, calculou que a repercussão do cancelamento seria grande. Que o mundo inteiro ia especular sobre a situação do McGregor, e esse burburinho, claro, geraria milhões de manchetes. Esse mesmo Dana White, que vale lembrar, há 3 meses fingiu que tava putaço e abandonou o podcast do amigo Raul e Mandel. Quando logo depois descobrimos que a cena foi montada justamente pra viralizar. Mas tem o contraponto. Como o cancelamento da coletiva viralizaria mais do que dezenas, talvez centenas de milhões de visualizações nas redes sociais do McGregor virado no jiraya xingando Chandler de tudo quanto é nome. Ele roubando o cinturão do Aldo veio de uma coletiva de imprensa. Jogando garrafas no Nate Diaz, perguntando quem diabos era o Jeremy Stephens, e botando o Habib Nurmagomedov em enrascadas geopolíticas, a mesma coisa. Alguns dos momentos mais icônicos da carreira dele foram com o microfone da mão. Como calá-lo falaria mais alto? É verdade que quando o Nick Diaz faltou num treino aberto antes da luta contra o Georges St-Pierre, o Zoom, Zoom, Zoom acabou transformando a rivalidade em algo maior. Problemas na pesagem às vezes têm efeitos semelhantes. Só não sei se faz sentido no caso de um dos maiores oradores que o esporte já viu. As baladas de sexta-feira à noite no Blackford Inn Pub, cujo dono é o McGregor, também vem sendo questionadas na internet. E a teoria mais aceita é, esses vídeos do cara loucão madrugada dentro são antigos. Conor teria propositalmente os gravado bem antes pra lançar próximo da luta e instaurar o caos. Se foi isso, conseguiu, porque lá na stake.com, inclusive, a maré virou. McGregor, que abriu como franco favorito hoje, é Zebra. Tá pagando R$1,94 pra cada um apostado, em caso de vitória, e o Chandler, R$1,87. Mas tá ganhando a narrativa de que foi tudo planejado. Afinal, quem é burro a ponto de encher a cara e virar noite semanas antes de uma das lutas mais importantes da vida? Aí no podcast do comediante Andrew Schultz, Dana White, grande vendedor que é, tratou de jogar gasolina na fogueira da conspiração, abre aspas. Sobre esse assunto, só vou dizer isso. No jogo da guerra psicológica, Mohamed Ali tá aqui. O McGregor tá aqui, próximo. São os dois maiores da história. Na sequência, McGregor posa sorridente num consultório médico, com quadris prostéticos ao lado, sugerindo algum problema na região. Pronto, a internet concluiu que tudo não passou de peça de propaganda, porque quem joga esse tipo de isca brinca que tá lesionado. Então, segundo essa teoria, McGregor virá no melhor shape da vida e apenas tá brincando com as emoções e expectativas do adversário que, de fato, espera pela oportunidade há um ano e meio. Mas insisto no contraponto. É mesmo uma jogada de mestre, ou tão tentando fazer do limão uma limonada? Porque se tiver rolando algum problema grave, seja lesão ou indisciplina, é sempre melhor passar pro público a impressão de que é tudo proposital, calculado, tá sob controle? Porque se a luta acontece, McGregor vence, fica com fome de gênio, recebe crédito por algo que não fez, que foi orgânio, espontâneo, uma fantasia na cabeça do fã. Minha leitura é a seguinte. O cancelamento proposital da coletiva é ficção científica. É tirar o microfone da boca do MC. Não faz o mínimo sentido. Então, se a cancelaram, é porque a luta estava ou ainda está sob risco. Ariel Rowan, inclusive, noticiou que o UFC sondou atletas que pudessem substituir o irlandês no dia 29 de junho. Kyla Harrison e Alexander Volkanovski até toparam publicamente a missão. Vocês precisam entender que essa é uma circunstância especial. Uma luta arrasa quarteirão, com potencial pra ser o segundo hopper view da história do MMA. Se tiver qualquer condição mínima de rolar, todas as partes envolvidas vão fazer tudo por isso. Pra começar, McGregor se orgulha muito de nunca ter se retirado de uma luta casada. No UFC, já caíram lutas dele contra Andy Ogle, Cole Miller, José Aldo e Rafael dos Anjos. Todas por problemas relacionados aos adversários. Mas o principal motivo, claro, é a fortuna que esse UFC 303 já está movimentando. Dana faturou mais de 20 milhões de dólares só em bilheteria. Recorde absoluto. Se tiram o McGregor e botam qualquer outra coisa no lugar, os pedidos de reembolso explodem. E o ingresso mais caro estava mil pratas. Venda de pay-per-view nem se fala, mas notem que todos, ou quase todos, os dezenas de patrocinadores do UFC estão usando a imagem do cara nesse mês de junho. O impacto econômico da ausência seria indiscutivelmente enorme. Claro, dá pra pensar que dinheiro ele já tem. Sem a mínima condição, não vai subir lá pra apanhar. Ele é muito orgulhoso pra isso. O nível de exigência do McGregor ao longo da carreira, de fato, nunca sugeriu descompromisso total com o resultado. Agora ele ainda está parado há três anos e vem de lesão complexa. Mas e se o bicho estiver subestimando o Chandler, achando que vai ganhar se tiver ali uns 65%, 70%? Botando o pé no chão, eu tendo a achar que a fantasia é sempre mais suculenta do que a realidade. E nesse caso, não há um ventríloco coordenando o marionete. Um roteirista, um líder maquiavélico, implementando narrativas de forma brilhante. É bem mais provável, muito mais provável, que o centimilionário McGregor, agora jamais coroa, com 36 anos, esteja patinando, tendo dificuldades pra se readequar à vida de atleta de elite. E como muita gente superestima a sua onisciência, ele esperto decidiu nadar com a correnteza. Afinal, não perde nada passando essa imagem de mestre dos magos. Ele sempre gostou de ser o Mec místico. O problema pra ele é que no dia 29 de junho, dentro do octógono da justiça, tudo que hoje tá no escuro será trazido à luz. E se McGregor empurrou com a barriga e não tem o mesmo fogo de antes, ou tá entrando baleado 50%, 60% pra não gerar prejuízo, não voltar atrás da palavra, veremos cenas feias. Mas, claro, essa é apenas a minha leitura, os meus dois centavos sobre os últimos acontecimentos, esse drama todo que tá acumulando e construindo até a aproximação do dia 29. Faz sentido o meu ponto de vista? Ou você discorda, acha que tá tudo sendo roteirizado e planejado pro McGregor chegar lá triunfante? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente seguir sendo recomendado no menu lateral do YouTube. E, claro, não perde a última edição do nosso podcast. Eu, Carrano e André debatemos ao vivo o Fight Night no último sábado. A situação do Poiton que vai ter que passar um adversário ali pra fazer uma revanche. E o Charles do Bronx que ficou numa podre com o FC. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.